Como disse aqui o nosso presidente nacional, Gustavo Bebiano, o vice-presidente, o Julián Lemos, eu como secretário-geral do partido, sou delegado da Polícia Federal e deputado federal, nós escolhemos a Maura Jorge porque é a mudança no Maranhão. Chega de governo comunista que só fala e nada faz. Jair Bolsonaro no Maranhão é Maura Jorge lá no Estado. É isso aí, pessoal. Julián Lemos, vice-presidente do partido, como falou o nosso secretário-geral, o presidente Bebiano. Quem é Jair Bolsonaro segue a sua liderança política. Nada melhor do que uma mulher nordestina, uma mulher que tem um histórico de vitórias no Maranhão para representar exatamente a força da mudança. É com aliados que iremos vencer essa batalha. A Maura Jorge, ela é sim uma aliada de Jair Bolsonaro e Bolsonaro está com ela.